Se R, S e T são proposições verdadeiras, então o valor lógico da proposição tal, tal, tal é... Vamos lá, aí a tabela é verdade, aí não tem jeito. Vou colocar aqui a proposição. A proposição é essa daqui. Olha aí, negação de R ou S ou negação de T. Esse tracinho representa a negação. O que significa negação? Negar é inverter. Se for verdadeiro, fica falso. Se for falso, fica verdadeiro. Aí vamos lá, é matemática, você está fazendo uma conta. Vamos resolver aqui o parênteses. Olha lá. Negação de R. Se o R é verdadeiro, a negação será falsa. Ou S. Qual é o valor do S? Verdadeiro. Ou negação do T. Se o T é verdadeiro, a negação é falsa. Agora, eu tenho que lembrar da tabuada. Quem é esse cara aqui? O Vzinho. O Vzinho é o O. O que diz a tabuada do O? Tudo. F dá F. Caso contrário, dá V. Então, em outras palavras, o que eu estou falando para você? Que só tem um caso que dá falso. Só dá falso quando tudo é falso. Então, vamos lá. Dentro do parênteses. Falso com verdadeiro no O. Vai dar qual resultado? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção no que eu estou falando. Só dá falso quando tudo é falso. É uma tabuada. Isso não muda. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. 2 vezes 2 não é igual a 4. Desde que mundo é mundo. Então, tudo F dá F. Acabou. Não é para você ficar debatendo. Então, Marcão, se tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, falso com verdadeiro no O. Vai dar verdadeiro. Isso aí. Ou. Aí, do outro lado, tem um falso. Aí, a gente vai fazer de novo aqui um cálculo. Só que agora é verdadeiro com falso. Verdadeiro com falso no O. Vai dar falso. Vai dar falso. Verdadeiro com falso no O. Vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso quando tudo é falso. Então, eu já sei que o valor lógico dessa sentença é verdadeiro. Olhando aqui as opções. Gabarito letra B de bola.